Música Fala irmão, então a gente está com duas armas de pressão É só? É só? Duas armas, é só? Isso, na verdade são três, mas são duas cases São duas cases, né? Isso Vocês estão em qual voo? Brasília Brasília, eu já sei isso, 18h50 Essa aí é uma pistola e um fuzil Barro e fuzil Marca G e G G é comercial E G de novo E a outra é W Numeração também não tem Não tem Nem de série, também não Beleza Valeu, mano Até mais, brigadão, velho Fala moçada, estamos aqui no aeroporto de Confins Como vocês viram, a gente fez o primeiro passo para o despacho da AEG Estamos indo ali na Polícia Federal para fazer a vistoria nas armas E é basicamente isso, é muito simples, né? Às vezes as companhias complicam um pouco, mas vocês vão ver aí que é bem tranquilo Aham, sim A gente está indo lá na Polícia Federal e vou tentar filmar para vocês Ver se o policial deixa filmar E vamos lá Vou tirar as dúvidas aí da galera que sempre tem dúvida de despacho de AEG Estamos indo ali na Polícia Federal O rapaz aqui da companhia está indo junto com a gente E de lá da Polícia Federal as armas já saem com o rapaz da Gol E vão para o avião, direto para o copre do avião Então é bem simples, você não precisa sair se deslocando com a arma de airsoft dentro do aeroporto E bora lá, vamos filmar para vocês O Notoc está nele, colado nele O Notoc e o GDAT Pode girar. Pode girar. Não é arma de fogo não? Não. É arma de pressão. Ah, tá. Passar uns lá aqui nela. É, os dois. É esportivo. Só vê ele pro carro, né? Não, agora a gente já tá fazendo direta nele. Não, não. Aí. Aí. Como é que vai saber se é arma de fogo ou se vai? Não, mas no caso você falou que é pressão, né? Sim. Esse aqui tu leva? O voo, o senhor acabou de pousar, tá? Acabou de pousar, vocês podem seguir lá. Vocês conhecem o aeroporto? Não, mas eu desenho. Você vai subir aqui, segura o andar. Aí a sala de barco é logo depois que você sai do elevador. Você vai seguir pelo elevador. Beleza. Obrigado. E o portão deve ser do 21 pra lá. Mas tem um painel que vai informar. Beleza, valeu mano, obrigado. E aí galera, como vocês viram, dessa vez nem na PF passou. Quem fez a vistoria da arma foi o funcionário da empresa. E a gente tá correndo o risco de sair do avião da Polícia Federal barrar, viu? Exatamente. Então, vamos ver no que vai dar, mas toda vez é uma coisa diferente. Acredito que não dê nada, porque as empresas já estão acostumando com esse esporte aí com o Airsoft. E vamos ver no que vai dar, depois eu finalizo o vídeo aí com vocês. Um pouquinho mais tarde. Aí moçada, chamaram a gente no... Eu não tô acreditando não. Antes do embarque. Antes do embarque, o embarque tá aqui ó. Chamaram a gente. Fudeu. 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 Vamos ver o que que é aqui. Aí, se liga galera. Não vamos embarcar nesse voo. Falaram que passou no raio-x a case lá. Não sei. Por que que eu falei que ia acontecer? Eu tinha certeza que não ia acontecer mais. Fazer o que? Ainda bem que a gente não apostou. Vocês viram aí ó. Não passou na Polícia Federal. Olha a merda que dá. Aí toda vez a mesma... Porcaria. Não vou nem xingar não. É a porcaria. Vamos rezar. Eu aceito Deus. O pior de tudo é que a gente avisa o procedimento dos caras. E os caras não querem fazer o procedimento correto. Então, agora... A gente vai pegar em qualquer esteira a bagagem agora. Isso aí. Já tem 20 minutos que a gente tá andando aí do aeroporto. Quem disse que a gente acha as malas? Ó, os caras. A sábio continua. Não, a gente não. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ver o que que vai dar. Eu vou tentar filmar tudo. Eu tava pressentindo que ia dar merda aí. Eu falei, eu vou filmar. A bateria tá carregando aqui ó. Pra vocês terem noção. Eu tava sem bateria da GoPro. Então, ó. Vai quebrar agora aqui ó. Tô com um advogado... Ah, ele tá vendo esse legal. Todos os procedimentos foram informados para o agente da GoPro. Tipo, vocês não tem competência pra fazer tal vistoria. Ah, ok. Vocês não podem fazer isso sem a Polícia Federal. E eles disseram, não, tá tudo normal, tudo legal. Exato, tudo beleza. Vamos ver. Vamos ver no que vai estar então. Eu só sei que eu tô com fome e eu não tenho dinheiro pra gastar mais não. A gente tava embarcando agora e deu um problema na nossa bagagem. Um objeto retido. Arma de pressão. Tiraram a gente do avião. Tiraram a gente do avião. Falaram que a gente não embarcar no voo. Quantos? Brasília. Vocês têm outras bagagens? Tem, tem, tem. Vamos ver esse caso. Salão Quadrado. Visitei toa R$1. Tô comando bre A gente está com arma de pressão. A arma de pressão tem que passar na Polícia Federal, não passar. Toda vez a gente avisa... Eu tenho que seguir lá no check-in. Não sei se está lá no check-in, mas fica lá no hospital. Não, vocês têm que seguir lá, porque eles vão acomodar vocês também. Esse ágio aí funciona para alguma coisa. Então, a gente vai pegar de tudo. Um check-in com certeza. Pergunta aí. Obrigado. E dois clientes de Brasília que não seguiram, vocês estão conscientes? Eu vou seguir com o check-in? Os clientes de Brasília não. Não é? Não é aqui que beleza. Um funcionário da Gol. Vou falar logo da empresa para descrachar lá do concurso. É da Gol. E a Gol é a segunda vez que dá problema com a Gol. E ele falou que a gente vai embarcar no próximo voo. Ele falou que... Ele não falou que vai, né? É. Ele falou que vai ver se encaixa a gente no próximo voo. E lá em Brasília vai pagar o nosso deslocamento até em casa. Vamos ver se a gente ganha pelo menos um hang aqui no aeroporto, que eu estou com fogo pra caralho, velho. Isso vai chegar em Brasília quatro horas depois do esperado. Então, vamos ver aqui. Eu estou com o advogado. O advogado vai ver o que faz aqui para nós. A passando de duas horas, ele já tem que dar o transporte e a alimentação. Então, eu já estou tranquilo com relação a isso. Vamos comer bem. Vamos ver. Vamos ver. Vai ter que ir na Federal. A gente avisa toda vez que tem que ir na Federal. Galera, você for despachar a AG, vai na Federal. Mesmo se o cara não queira que você vá. Vai na Federal lá. Fala que você está despachando. Se eles não mandarem, você volta com o seu notório lá na Federal. Pede para um carimbo, alguma porra. Pede para eles tirarem cópia do seu documento. E vai dar bosta, velho. Se não for na Federal, vai dar bosta. Olha lá, o cheque vazio. Vocês já pegaram as bagagens, não? Está aqui. Está aqui. Só falta o objeto de retiro. Foi o rumo? Isso. Nós fomos abordados no meio do caminho, não sei quem é. Ele nos pediu para vir até aqui, nos informou que jantaríamos e posteriormente nos deixaria em casa em Brasília. Não. Deve estar na Polícia Federal. E aí galera, nós vamos pegar o próximo voo, mas eles geraram aqui um voucherzinho para a gente jantar. Pelo menos isso, né velho? É claro. O voucher e o Uber que a gente vai usar lá em Brasília para chegar em casa. E ó, o advogado está no telefone aqui, enfim, resolvendo as proibidas. O bom de voar com o advogado é isso. Só para desentar na saída, tá? Tá ok, obrigado. Por favor. Melhor que a gente tem que comer correndo, velho. Ok? Vamos ver. Isso aqui que começa aqui há 10 minutos. Pelo menos o voucher é bom, né? É. Mais uma vez eu quero agradecer a companhia aérea Go pelo nosso exercício físico de hoje, né? Hoje a gente andou 2km dentro dessa porra desse aeroporto aqui. É a pergunta do mais do que saiu. É bem mais que essa... Nossa. Agora de barriga cheia, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. A galera queria dar pizza e saber com a gente. A gente falou, não, o que era é janta. É comida, comida. Comida, arroz, feijão. Eu vou passar mal, pô. Mas vamos lá, vamos ver aí. Deixar a câmera filmando para vocês. Você vai pagar uma passagem de volta, porque eu não tenho dinheiro para pagar outra. Você quer que faça uma passagem? Eu não tenho dinheiro para pagar outra. Você vai pagar minha passagem de volta. Bate. Vamos ver. Vamos aqui. Nunca ninguém criou caras com isso para essas... E aqui. E aqui. E aqui. Opa. Opa, opa. E aqui. Opa. Opa. O que é isso? O que é isso aqui? Carersoft, tiraram a gente do avião com essa porra Vocês estavam no avião? Aqui? Aqui? Só que não passou aqui, a gente tinha avisado pra companhia passar aqui A gente viaja direto, então a gente sabe qual o procedimento, né? Acompanha aérea e negligenciou o procedimento. Prepararam a guia? Não tem guia. É soft, é elétrica, é uma arma elétrica. É no toque. Passa aqui. Vocês estão a entrar lá. Brasília. Brasília. Retornando. Pelo jeito nós vamos perder outro voo. Pois é, remarcaram o voo desse? Marcaram pra agora. A gente vai até perder esse... É só ver? É, é só isso. E carimbar esse negócio aqui. O no toque. Pra falar que foi inspecionado pela Polícia Federal. Só pra você dizer que vem que ganha arma de fogo. Peraí, eu nunca autorizei embarque. Isso aqui tem que ser despachado junto com bagagem. Por que não? Porque a lei diz que a gente tem que trazer na Polícia Federal pra vocês identificarem que não é uma arma real. Fazer o noto que é essa documentação. Ele vai no... Vocês carimba e libera a gente. Libera pra ele. Aí ele vai levar pro... No caso aqui. No acesso do charro. No acesso do charro. Ele vai despachar. Só que se você não der esse carimbo... E você vai embarcar com isso? Não. Não. Ele vai despachar. Vai no copo do avião. Vai no copo do avião. Vai no apartamento de bagagem. Por que é que eles voltaram? Porque eles não passaram aqui. Não passou aqui e passou no raio-x. Na hora que viu no raio-x uma arma... Uma arma. Aí não consegue saber se é uma arma de brinquedos. Só carimbar, só carimbar. É mentira isso aí, né? Não, é só carimbar. Só carimbar. É outra visão. Fecha aí. O que é isso? O que é isso? É o tempo todo. Ou seja, a gente sabe o procedimento. Você tá vendo demais do que vocês, né? Sim. Ui! Obrigado, hein, gente? Falou, irmão. Obrigado. Vamos levar e desembarra. Caralho. Eu vou direto ao Porto Grande do Caralho. Caralho. E aí, moçada, finalmente chegando em Brasília. Vocês viram aí o problemaço que nós tivemos. Perdemos o voo. Chegamos agora em Brasília. Perdemos não. São 10h39. Perdemos o voo não. Fizeram a gente para resolver. E chegamos aqui. Vamos na PF. Eles falaram com a gente na PF. Normalmente não pega na PF. Pega nos objetos retidos. Mas vamos ver. Eu já vou encerrar o vídeo aí. De qualquer jeito nós vamos pegar essa X. Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Era um vídeo só para mostrar para vocês como que fazia para despachar a Airsoft. E acabou nessa merda toda aí. Foi uma das piores experiências com empresa aérea que eu tive. Toda vez que eu viajar de Gol, eu vou dar uma reforçada aí na galera para ir na PF. Porque não tem como, velho. A gente perdeu mais de 6 horas dentro do aeroporto. E é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, mexem aqui dando um like. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Meu Instagram pessoal também está aí embaixo. E aqui é manada. Porra. Deixa eu conferir aqui que não passaram a fita lá, velho. Estou passando, eu ia tomar uma água, velho. Estou que pariu. Estou passando, eu ia tomar uma água, velho. Porra, tá... Caralho... Campeão... Vencedor... Deus a asas faz teu corpo... Campeão... Campeão... Campeão...